E aí galerinha, tudo beleza? Aqui é o Anel e mais um videozinho com a nossa série de Dark Souls 3, bora dar continuidade aqui com o Maguinho BR. Galera, agradecer aí ao apoio, o último vídeo aí deu boas visualizações, Maguinho BR está de volta, então só tenho que agradecer todos vocês aí pelo apoio. Bom, comprei mais algumas bombinhas, porque vai ser necessário, e bora prosseguir. Bora voltar lá para a torreta do castelo Lotric. E explorar agora o outro lado. Por que dessas bombinhas? Vai ter aquele bicho que se transforma. Então, as bombinhas são sempre bem-vindas nele. Frascos de Estus, agora a gente está 4-1. E pegar uma espada, né? Porque ficar com essa clava aqui... O poder já saiu? Saiu. Tem que dar umas porradas legais com a clava, né? Tomou um só, cadê o outro? Deixa ele ficar escondidinho ali atrás. É, sequência de 3 clavadas na cabeça, ele vai pro saco. Faca de arremesso. Só pra confirmar se não tem nada aqui. Eu acho que tem, não. Vai ter só lá embaixo. Bom, aqui temos alma de corpo desprezado. Achei que esses dois aqui iriam levantar. Ah, se bem que eu acho que tem um esquema da gente matar o que se transforma, hein? Nunca fiz isso, mas acho que dá pra gente testar, hein? Vamos incendiária. Quer o que? Subir aqui. Ah, o problema é que eu não consigo mirar. Ah. Ah, aqui eu consigo. Aê! Nunca foi tão fácil. Fragmento de titanita e... Braseiro. Caramba, quem diria, hein? Foi tranquilo Até demais Bom, temos uma Tortuquita Aqui Ah, que essa minha arma bosta Não, some não Aí, quase Joia rústica Grande alma de corpo Desprezado Bom, e é isso, né O bichão que se transforma Matou tudo aqui Agora é descer Eu vou rolar e cair lá embaixo Tchau Mais alguém que sobe? Não Mais bomba incendiária E aqui temos Bomba incendiária negra Ai, ai Beleza Foi pro saco Tem mais um aqui dentro Fragmente titanita Mais um Achei que iria vir alguém Mas não Bom, amuleto de caçador De mortos vivos E calça de desertor Bom, o cavaleiro passou Ai, como eu dei Esse cavaleiro A lança dele Vem muito longe Vai Aê Foi na corretada Não dropou nada Palma de corpo Desprezado O que meus Meus frascos de estros Já foram tudo Praticamente Eu não vou gastar magia Não Bom, aqui a gente pega Espada larga Uma espada importante Se não Aqui a gente vai Passar a utilizar Espada larga Comparado a clava Ela tem um pouquinho Mais de dano Eu tô na dúvida Se a gente vai usar Espada larga Ou se a gente vai Pegar a outra Lá do outro lado Bom, aqui a gente tá Na parte de cima Tá Depois eu vou ter que Vim aqui pra pegar Item Flor verde Aqui a gente tem a opção De descer pelos dois lados Eu vou descer por aqui Primeiro E depois eu volto lá Tentar matar o máximo Possível daqui Sem chamar a atenção De todo mundo O problema é que Tá O cachorrinho já veio Menos um O problema é que eu não consigo Colocar a mira Com uma distância Muito grande Mas já não foi Muito bom Ai ai câmera Beleza Caramba Eu fiz tudo errado Mas beleza Morreu Não Ai acabou minha magia Beleza Foi Tem alguém que tá Tacando bomba na gente Cadê E aqui temos O escudo da gota De águia prateada Escudinho 100% Vou precisar Colocar Mais um De força Pra poder Utilizar ele Bom A gente deu uma boa Limpada aí embaixo Agora a gente Sobe lá E cai pelo outro Lado Pra poder Pegar Outra espada Eu acho Eu acho que ainda Eu acho que ainda tem Mais um cachorro Mais um cavaleiro Ali embaixo E aqui nós temos Vamos então Espada reta de Espada reta de astro Vamos dar uma olhada Espada reta de astro A gente teria que colocar fé Pra poder colocar ela Mas ela tem Mais ataque Enquanto a espada larga Tem 117 Ela tem 129 Então É melhor Talvez a gente Vai utilizar ela Precisar de Quanto de fé mesmo? 12 E a gente tem 7 São 5 pontos em fé Só pra poder Colocar ela Eu já não sei se vai Compensar Enquanto a A espada larga Não precisa de nada Já tá no esquema Pra gente usar Não tem só Doguinho lá embaixo Bom Aqui temos Mais um fragmento De estus E aqui Chave de sela Onde a gente Vai liberar O greyhatch Então é isso Fragmento Titanita Mais um E aqui fora Vai ter Nada Se eu jurava Que aqui fora Eu tenho Um item Bom Pelo visto É nada Mesmo Dá uma Última Olhada Mas não Não deixamos Nada Bom Vamos Vamos Então Usar Um Osinho De regresso Vamos Voltar Para a Última Fogueira Bom Toda Essa Areia A gente Já Limpou Agora A gente Vai Descer E Liberar O greyhatch Valeu Esse cavaleiro Foi embora Foi Pro saco E aí Na vez De irmos Para lá A gente Vem Para cá Bom Mas já Foi Para o saco Já Para dar Aquela Facilitada Bom Aqui A gente Pega A chave Só Lá Na Frente Do Game Para Ficar Rolando Quebrando Essas Caixas Eu sei Que não Tem Nada Aqui Tem Que Ficar Esperto Com O Cara Ali Porque Exatamente Por causa Disso Aqui Temos Faca De Arremesso Aqui É Um Lugar Válido De Quebrar Tudo Tem Mais Um Safado Ah É Do Outro Lado Ramp Malha Madaga A gente Já Tinha Mesmo Que a gente Iniciou Nada Para Esquerda Nada Para Direita E A gente Usa A Chave Da Sela E Libertamos Então No Go ahead Conceder o Pedido Anel É É É Vamos Vamos lá Então Para O Santuário Vou Usar Usar Espada Espada Larga Ou A Outra Deixa eu ver Quantos fragmentos Eu já Tô Já tô Com seis Fragmentos Titanita Dá 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 Deixar Uma Arma Mais Três Vamos Modificar Equipamento A gente Vai Ter Espada Larga E Espada Reta De Astor Se Eu Colocar A Joia Rústica Vai Para Um Cinco Dois E se Eu Colocar Joia De Fogo Teoricamente Vai Para Duzentos Vai Sem Sem Com a Espada Retta De Astor Vai Para 167 Fica Até Menos 98 98 Então Acho Que Para Joia Rústica Fica Realmente Melhor A Espada De Astor Mas Para Joia De Fogo Foi O item Que A Gente Iniciou Fica Melhor Com a Espada Larga Bom Vou Embuir Então A Joia De Fogo Beleza Aí O Que Eu Estou Na Dúvida É Se Eu Vou Upar A Espada Ou Se Eu Deixo Para Upar O Cajado Isso É Uma Coisa Que Eu Estou Na Dúvida Acho que No Começo A Gente Não Vai Usar Tanto Cajado Ainda Bom Vamos Meter A Espada Então Tá Lá Espada Já Está No Mais Dois Quanto Ataque 235 Ela Ficou Com 117 Vamos Queimar Não Vou Queimar Uma Branca Não Porque Pode Ser Que Eu Morra A A Pior Que Vai Ficar Faltando A Subir Um Nível Vamos Ver Quanto Experiência Souls Para Subir De Nível Vixe 12 Mil Não 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 Vai Dar Não Aqui Vendendo Tudo Eu Ter 800 800 Não Vai Ser O Suficiente Não Vamos Ter Que Partir Assim Mesmo Partir Novamente Desta Fogueira Fazer O Mesmo Caminho Do Bichão Só Que Agora Não Vem A gente Entrar Na Casinha Perdi Vida Ah Tô Morrendo Um Tapa Só O Negócio Tá Bom O Bichão Vai Se Transformar Talvez Nem Vai Porque Eu Passei Do Ladinho Se Transformar Agora Tô Forte Já Hein Tô Tanto Um Tapa Só Hit Kill Na Galera Aí O Negócio Fica Bom Ó Opa Recebi Na Maldade Amigo Espada Reta Quebrada Bom Aqui A gente Vai Ter Um Desafio Interessante Ai, eu to preso aqui em baixo A magia na cara ai Ai, eu tomei uma lançada Mas beleza, braseirinho Acho que daqui de baixo tem um que levanta Esse aqui, ó Safadinho ai Rapieira Rapieira é uma boa arma também, hein Estou escutando os passos É lá em cima É lá em cima? Ah, é lá em cima Mais um braseiro Bom, basicamente o que a gente tinha aqui era isso Calma de corpo desprezado Vou chamar o Albert Só de sacanagem mesmo Caramba Robert Muito obrigado Vou chamar ele mesmo mais pra ajudar aqui em cima Joia rústica Bomb incendiária Se bem que não ajudou muita coisa, né Flor verde Pegou elevador Chega ai, meu amigo Você tem que vir junto Senão você cai no buraco Bom, então espera ai Aqui a gente abre o atalho Opa, tem um itemzinho aqui Mais faca de arremesso Acho que o item que eu... Tá aí um item que eu nunca usei Achei que ele tinha caído Beleza, Albert Vambora Aqui em cima temos Grande alma de corpo desprezado Acertar o pulo E aí a gente pega o anel do sacrifício Não tem jeito, né Perda de vida Bom, agora a gente vai ir pra área dos Cavaleiros de Lothric Não foi boa ideia não, mas Ai, eu vou tomar No instante achei que eu ia me lascar Certo os caras aí, Albert Boa Já foi, já, meu amigo Tá batendo o que aí? Tá, cadê o outro? Não tinha outro aqui em cima? Vou ficar lá em cima Bom, aqui tem aquele que tem que ficar ligeiro, né? Isso, toma atenção dele aí Boa Já é refinado aí Besta de cavaleiro Não tem nada Tem mais um cavaleiro ali Ah, beleza Ele saiu do Da range Beleza Morreu também Lucerne Uma lança Nossa, eu tenho muita vontade de fazer Um só de lança Sabe, fazer uma campanha Tipo, com lanceiro Nunca Acho que eu nunca usei lança na Dark Souls Tá, acabou minhas magias Vou ter que ir na porrada mesmo Muito obrigado Dardo comum Escudo de madeira Nada pra lá Nada pra cá Nada pra cá também Dialogar com o NPC E partir pro boss Estandarte Pequeno De lote Caminho azul Ok, agora a gente vai ter que enfrentar o cão Bom, vou meter aqui o caminho azul Bom, vamos tirar o Albert Valeu Albert Muito obrigado E aí a gente usa O sim De regresso A gente vai pro santuário E agora a gente já vai direto pro boss A gente sobe mais um nível de força Deixar força Deixar força 11 E aí a gente agora equipa o escudo Gota de água Gota de água prateada 100% de resistência A físico Esse boss Ele tem dano mágico A 70 Mas acho que o físico Ainda é melhor Melhor Tancar a porrada dele Do que Não tirar dado Que a gente não vai usar Equipamento Vai continuar com o feiticeiro Mesmo Até agora a gente não pegou nada E é isso Agora é Partir pro boss Grande muralha Ok, aí a gente vai pelo atalho Apesar que o elevador desceu O elevador já tá lá embaixo Eu vou ter que matar aqueles caras ali da frente Não tinha pensado nesse detalhe Cheguei, Doc Acho que tá faltando um pouquinho Pro dog morrer Num tapa só Tá Doguinho safado atrás Beleza No boss Eu nem sei se vai compensar Usar magia Porque com certeza ele tem resistência mágica Bom, vamos tentar ficar de longe Pelo menos a primeira fase E a gente desce na vida louca Não vi a área atrás Não É muito soldado de aço Bom, nada pra cá A gente vai chamar a ajuda dele novamente A gente vai chamar a ajuda A gente vai chamar a ajuda A gente vai chamar novamente A gente vai chamar a ajuda Oh, louco! Dá um hit no cara aí, mano Nossa, eu tomei uma sequência bonita agora do cavaleiro, hein Peraí, na vez de matar isso aí, deixa eu matar Não, a ideia era dar um backstab, já que não pegou Bom, vou colocar o mestre da espada É, eu já to já na merda, né Perdi um extinus aí, entra aí, galera Bom, vamos lá enfrentar, então O boss cachorrão O que eu tenho que tomar cuidado é com as investidas dele Se não me engano é na segunda fase Porque ele dá uma sequência de investida, é nesse momento que eu tenho que tomar cuidado Corretão dele, hein 127 A gente tá dando uma quantidade de dano Ai, já me lasquei já Meu bicho é grandão Foca nos caras, em mim não, sai fora Na certa distância Tá, agora a hora do tourinho Bom, tá lá Morreu Morreu Vortite do Vale Moreau Alma do Vortite do Vale Moreau Tchau, tchau Volta aqui Foi de veras tranquilo também, viu Achei que eu queria sofrer um pouquinho mais Fogueirinha acesa Bora colocar lá, então O estandarte Ergueiro Olha só que coisinha fofinha Será que aquela lança que ele tá na mão ali, hein Tem no game? E aí chegamos na nova área Mais conhecida como assentamento de mortos-vivos Fogueirinha acesa Daquela relaxada Aqui do lado esquerdo nós temos Grande alma de corpo desprezado E é isso Sensação tipo Tivesse uma escadinha ali, né Eu tô ligado que não, né Mas Dá tipo uma sensação Como se tivesse uma escadinha Tá, lembra que o portão abre Solta os cachorros, né Se não me engano é isso É Não dá Dá alma? Nem dá alma Ah, Dbkstab ainda Não dá alma, não Bom, aqui fica esperto Com os dois cachorros safados, né Que ficam aqui atrás Engraçado, eu não consigo locar Ah, agora deu E aí, caveira de fascínio Aqui nós temos Os de regresso E o NPC Este aqui Aceitar como seguidor Eu vou tentar fazer O final do casamento Não lembro, né Exatamente toda a quest Mas eu vou tentar fazer O final do casamento Certinho Porque no final No último boss Da campanha, né Sem ser as DLC A gente consegue usar ajuda De um NPC lá Não lembro quem exatamente Bom, tá morrendo num tapa só Isso é bom Bom, acho que pra cá Não tem nada, não É, zero item Então é Fogueirinha acesa Bora para o Santuário Matamos o boss Limpamos toda a área Que tínhamos pra fazer É isso Ah, vamos dar uma olhada Na alma dele, né O que a gente consegue Vai cair na de baixo A gente já na próxima área Já vai liberar o piromântico Apesar que a gente não vai usar piromancias Tudo bem Antes de ser um lar do cinza Eu fui Para o Cidade Estrela Imaginar Ah, caso encontre uma fornalha Ah, eu preciso da fornalha de transposição Não lembrava disso, não E aí, vai me dar um anelzinho Vontade de dar uma porrada Não vai ser E já está aqui O gelo vermelho quebrado E é isso A gente vai conversar com a galera aqui E a gente conversou Vamos falar com O Yorn Ah, o Greyhatt veio pra cá Verdade Vamos ver que ele vem de interessante Ele já vem de um Uns espadinhos Uns escudinhos aí Nada demais, né Nada de interessante até o momento Que dos acúmulos de sangramento Acho que nessa área é até interessante isso aí Mas o principal mesmo está aqui, ó Vou fazer a quest dele Hoje eu vou conseguir subir o nível Consigo Beleza, então eu vou colocar esse nível Em vigor Eu vou priorizar vigor A gente vai colocar 20 de vigor Pra depois a gente começar a upar Inteligência Porque tem que ter vida, né Senão não sobrevive Não tem jeito Então ganhei um nívelzinho Que a gente consegue Ah, ele vem de magias Verdade Bom, e aí a gente vai usar então Arma mágica Apesar que é carinha, né Hum, não Na verdade eu não vou usar arma mágica Não porque eu coloquei a pedra de fogo Como a espada está com fogo Eu não vou conseguir imbuir ela Como arma mágica Hum, bem pensado Então vou economizar essa souls aí E vamos subir mais alguns níveis, né Melhorar a espada não tem como Precisa de muito fragmento Ah, precisa de 6 Dá pra gente subir mais 2 níveis Só foi um Vai ficar precisando de 3.100 Vamos ver se o que eu consigo vender aqui vai dar Não, não vai dar Então só vai dar pra subir um nível mesmo Beleza Então vamos aumentar novamente o vigor Tá lá 18 E é isso, galera No próximo capítulo Eu vou ficar se matando aqui agora Vou fazer aquele esquema Que ele extraiu o poder dele lá Que ele deu um nível Se não me engano ele dá 5 Então eu vou ficar aqui se matando Se matando, se matando Até juntar todos os acúmulos E aí no próximo vídeo A gente já fala direto com ele A gente suba esses 4 ou 5 níveis aí E a gente vai lá pra assentamento de mortos-vivos Beleza? Então, galera Eu vou ficando por aqui A gente se vê no nosso próximo videozinho Aqui da série de Dark Souls 3 Com Maguinho BR Um forte abraço Valeu, falou E até mais Tchau 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 Tchau